oi galerinha dos poucos tudo beleza com vocês aqui é o dj alan chegando para mais um dia diversos dj aqui no canal mas primeiro quero lembrar que estou em todas as redes sociais facebook, whatsapp, discord, instagram, twitter links na descrição o link para você se tornar um padrinho eu vou colocar aqui agora e o link também para ajudar o italo aí com a compra do nintendo suite tanto na vaquinha quanto no picpay também está disponível o link do nosso patrocinador aí a galera do battle shop está disponível para vocês também pessoal deem uma chegada lá o cupom também está na descrição tá bom hoje o nosso desafio aí vai ser contra o eric mano eric que mandou lá na página tudo certinho também através do whatsapp é a primeira vez que o eric participa aqui no canal velho seja muito bem vindo o eric também está participando do nosso draft está aprendendo bastante aí com a galera do vgc mano e vamos ver como é que o eric está corvo riscos em cara tá evoluindo se embora encontrar o eric aqui para a gente ver se a gente consegue aí é fazer boas partidas já encontrou cara cachorrada do meu vizinho vou falar para você é uma bosta tem um canil aqui velho tem hora que começa não para então peço desculpas por isso mas vamos tentar nos concentrar na partida que é o mais importante tá simbora eric hunter vamos lá eric hunter bora eric vamos ver o que o eric vai trazer para aprontar contra a gente aqui tá vamos ver qual é vamos ver vamos ver vamos ver está escolhendo velho está escolhendo um time bem forte lá último dia de batalha o louco como é que aconteceu aqui que ruler sei lá que nem que ele ué challenge ruler peraí que eu vou de novo cara eu vou chamar de novo aqui que eu acho que ele escolheu errado cara será eu não sei o que aconteceu ali mas não entrou não eita nós deu uma falha pequena falha tan sabe o erro do computador tan vamos ver ah ele escolheu mesmo beleza eu escolho a regra tá escolheu alguma regra que não entrar eu falei ô louco what the fuck velho faz isso não tá eu procuro então aqui tá ok 4 agora sim tudo certinho vamos nessa e bora lá meu queridão bora lá eu coloquei o time de novo what the fuck tá agora sim sim bora eric boa sorte meu brother boa sorte aí pra nós mas pra mim né velho vocês estão evoluindo muito ah não ele não veio com esse time mano puta que o parola velho cara ele veio com esse time mesmo eu não vou falar de onde é esse time mas eu conheço se ele não mudou alguma coisa eu conheço velho é bem chatinho caraca velho corro sérios riscos mano cine roar nine tails de galar velho rosy rage dracovish nossa senhora do céu mano maldito caranguejo mano crowd anti snorlax mano que se deixar da curse a trick room é um abraço e eu não tenho taunt se tiver trick room curse ou belidran mano por essa eu não esperava cara eu não posso nem perder tempo mano de jeito nenhum com esse time velho de jeito nenhum então o negócio é trazer o zard e o venossaur mano de prima nine tails por trás pra levantar o sol e como é que eu li depois esses snorlax puta que oparola vou ser obrigado a acelerar raipeiro aqui mano caceta velho cachorrinho cachorrinho ele trouxe esse time então ta né cachorrinho velho cara eu não imaginava que ele venha com esse time dele aí de mitral velho mas ta beleza tá tem que tomar muito cuidado mano muito baixando ataque pra nós não influencia muita coisa mas é a gente tem um venossaur que corre riscos aqui velho tá eu vou começar assim eu vou começar com o sleeppoder mesmo pra cima do do gatão e vou acelerar meu jogo com o zard com o max a stream pra cima da rosy raid de qualquer forma não é uma uma play não as leads até que foram bem legais vamos ver o que acontece ele vai dar fake out ele foi no zard ok então foi um jogado inteligente na parte dele mano indo no zard mas a gente consegue se livrar da rosy raid aqui aumenta a speed do venu e do zard em um estágio então a gente consegue dar o sleeppoder no gato aqui é que ele não esperava pelo zard logo no início talvez ele cogitou realmente um hit wave velho então por isso ele deu o fake out então vem snorlax agora o gordo mano gordo 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 que eu tenho que poupar dormir também senão vai ser bem tenso vou dar um dano para ficar dando vórtice mano para a fênix ficar ativando ele está segurando o dinamex ou gigante não sei o que ele tem consegue dar um bom dano no gordo também coloca ele para dormir os dois dormindo agora a gente mantém o controle da partida mas o vórtice ele é berry ok consegui recuperar bastante do snorlax eu vou tirar o veno vou entrar com a nt isso é para aumentar o dano de fogo velho eu vou para cima com tudo do snorlax porque eu tenho que derrubar esse bicho porque o único físico que eu tenho aqui seria o hypere então vou tirar o veno vou com a nt para aumentar o dano do zard embaixo do sol não sei se é KO mas vou tentar já era KO a gente consegue se livrar do snorlax também ele esperou não quis levantar o dinamex não mas talvez esperando acabar os turnos do zard bem então Dracovish perigosíssimo só que a gente tem o sol a nosso favor o gato está dormindo aqui é solar beam velho e solar beam também para cima do Dracovish que eu acredito que não tem a protect foi feito para bater mesmo primeira partida aqui a gente consegue lidar bem ele vai levantar ok só que se ele for item choice ele perde o item agora se ele levantar o levantou o Dracovish ok é coisa que não se vê muitas vezes mas levantou o Dracovish pode ser problema foi de double double hit nele double fox entendeu é um solar beam do zard solar power life orb dá um bom dano mais um solar beam da 910s também dá um bom dano nesse bicho aí debaixo do sol mesmo assim acho que ele vai levar alguém para casa ele leva não tem jeito é o Dracovish então ele traz a chuva para ele evita o esse Neroa continua dormindo isso é bom ele vai sofrer do Vortex vou entrar com o Venossaur o Dracovish é muito rápido mano muito rápido então talvez a jogada mais correta que seja entrar com o Hyperion mano para eu depois levantar meu sol de novo entendeu então vou entrar com o Hyperion aqui ele vai cair mesmo não tem como é sacar ele e mandar o Sleepover nesse Dracovish aí como eu não tenho como proteger velho eu sou mais levantar o sol do que entrar com o Hyperion depois na chuva e é mais lento que os dois bate muito velho isso que ele está se ele for item choice ele perdeu o choice né o Dynamex a gente põe ele para dormir o Cine Roar provavelmente vai acordar agora que já dormiu todos os turnos possíveis vai dar um ótimo dano mesmo estando na chuva mano Dracovish mano não desceu ainda vou entrar com a Nine e agora para o meu bem é bom colocar esse bicho para dormir mano é bom porque debaixo do sol ele vai virar um monstro é o time dele né não é fácil de lidar não velho não é fácil não eu também não posso me prender mano aqui é Hitwave mesmo porque eu não vou me prender no Solar Beam nessa altura do campeonato e é bom o Venom Sword está com a mira bem afiada viu velho para o nosso bem ele está ufa velho você é louco Dracovish cai mano porque está debaixo do sol e é choice specs o time dele não é brincadeira não velho você é louco se der brecha é um abraço então o pessoal de casa assiste TV alta ligado aí você olha e você vê a porta aberta e aqui Earth Power velho para cima desse gatão debaixo do sol o gato é tenso tem que dar dano nesse bicho aí bom dano ele é Barry ainda para ajudar olha para você ver olha a merda se ele derrubar o Venom Sword velho a nariz intenso dá bem que é specs mano dormiu então o Slip salvou a gente aqui e a GG ufa mano quase que ele faz uma viradinha aqui Joe tenso o Slip estava bem afiado dormiu bastante turno também em Sine Roar e a GG no primeiro round tem que tomar cuidado com esse time dele velho jurei que ele fosse levantar o Snorlax ele só esperou gastou meus turnos todos de Gantamax e mandou ver simbora para o próximo round vamos lá prontinho vamos lá simbora 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 e agora tem que tomar muito cuidado velho muito não tem porque eu mudar muito velho não revelei muita coisa para ele então eu vou com esses quatro simbora Eric time dele não é brincadeira não velho vai brincando para ver deixar a brecha para ele ele ensina o Snorlax talvez agora o fake out venha lá no Venom velho vou fazer diferente dessa vez o problema é dar sol para esse Snorower eu vou entrar de Togekiss aqui no slot do Venom vou para cima do Incineroar dele foda é dar sol para esse Snorower dele que está batendo demais porque tem a opção do Follow Me depois que o Togekiss e o Snorlax quiser aprontar alguma coisa eu acho que o fake out foi lá no slot do Venom dessa vez eu acho que foi lá agora exatamente foi lá mesmo foi naquele slot consegue dar um bom dano no Snorower é que eu não quis setar sol por causa do Snorower mesmo é Baron então ele vai recuperar muito o HP Curse Curse Lax ok Curse Lax mano que é bem intenso Curse Lax então o negócio aqui é dar um em alma nesses Snorlax aí e continuar acelerando meu jogo ainda com o Zard esse livro do Incineroar então eu vou dar um em alma aqui pra evitar ele ficar se setando velho outro Curse eu não lembro qual que é do Snorlax ele é ele é Barry só falta ter Barry pra acordar aí fodeu não me recordo e o carro da laranja passando essa hora só na hora que a gente tá jogando que acontece essas coisas é de prática todo mundo que é Poketuber sabe o que eu tô falando youtuber enfim Nany Tales mano e o pior é que a Nany Tales aprende Tricky Room parou pra pensar já na merda então o negócio é tentar evitar ou fazer o seguinte cara ou não deixar entrar com a Nany Tales no slot aqui do Togekiz eu falei Nany Tales é Rapidash se eu falei Nany Tales me perdoa mas a Rapidash aprende Tricky Room mano então o negócio é tentar liquidar essa Rapidash aí porque por ter colocado ela com Snorlax mano só pode ser Tricky Room vai proteger ok outro Curse no Snorlax só que agora ele vai dormir né velho se a Rapidash dele for Tricky Room velho eu não vou deixar levantar não aqui é a Heat Wave dos dois lados né os dois aí embaixo do sol são os mais rápidos em campo ficou meio impressionado mano por mais que ele nem quis levantar ele não levantou então aqui é GG mano ele optou por não levantar o Snorlax eu não sei que eu quero o Snorlax era gigante assim não era era Barry mesmo no Snorlax mas ele tá dormindo e aqui é GG mano gordão a gente colocou o gordão pra dormir tem o Vortex e é GG ele nos levantou velho ele ficou levantando muito Curse muito Curse e acabou sendo surpreendido pelo Yao velho deixasse eu acredito que a Rapidash era Tricky Room velho poderia ser mas tem o Crawl Down ainda eu já dei GG antes nunca eu já dei GG antes mas tem o Crawl Down ainda a gente tá preso no Heat Wave e aqui é Solar Beam tem o Crawl Down ainda o time dele é bem ofensivo velho ele vai levantar o Crawl Down mano caralho eu já dei GG antes eu tenho esse quando eu dou GG antes dá bosta Crawl Down mano ele vai levantar Joe e tá com a cara Crawl Down é Adaptability Life Orb né velho uma porrada mas ele tá mais lento ele já não tem mais como se ele tem aquajete já não funciona a gente consegue dar um celular bem forte nele aqui velho e é GG mano ufa e a gente se livra do Crawl Down e agora sim é GG agora sim eu posso falar com a GG Erick muito obrigado Erick eu não entendi você levantou muito Curse mano você tem que levantar esse Snorlax logo se fosse o caso e botar pra quebrar com ele não perder muito tempo não e se a Rapidash fosse de fato Trick Room mesmo que ela aprende a ter começado com ela o Snorlax acho que seria bom pra você poder levantar o seu Trick Room no jogo mano mas de boa é assim mesmo é jogando que a gente aprende tomando principalmente quando a gente toma porrada aí a gente aprende mais ainda quando a gente perde quando eu perco eu aprendo mais do que quando eu ganho isso é incrível vou finalizando por aqui Erick muito obrigado pela partida velho valeu mesmo a gente se vê nos quadros do canal no draft nas batalhas aqui e pessoal se vocês gostaram das batalhas dessa semana aqui no versus DJ deixa aqui like maroto pra rapar não se esqueça de se inscrever no canal sua inscrição é muito importante sempre compartilhando com geral dos seus amigos cola com o DJ que é sucesso ficando por aqui um grande abraço a gente se vê no próximo na balada VGC no próximo versus DJ nas lives nos torneios em tudo aqui no canal tá bom grande abraço falou tchau tchau fui tchau